Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas lélias que eu fiquei de mostrar Eu replantei todas elas, passei todas pro vaso preto, furado Porque lélia a gente gosta de um pouquinho mais de umidade Então eu tinha lélia em cachepô, eu tinha lélia em vaso de barro Inclusive a lélia que eu mais amava, eu perdi, porque ela ficou no cachepô muitos anos E o substrato ficou ácido e também ela não gostava de cachepô Só que depois que eu fui descobrir isso, aí já era parte Então as que me restaram aqui, eu plantei no vaso plástico Uma floresceu ano passado, que eu vou mostrar pra vocês qual que é E eu vou mostrar como é que tá o desenvolvimento de cada uma, tá? A primeira é essa aqui, que eu adquiri ano passado Em novembro, eu adquiri como lélia cárnea Mas gente, eu não tenho certeza, tá? Aqui são os traseiros que secou, vai cair E ela tá assim, ó, já enraizou Coloquei argila expandida, um pouquinho de brita Tem até um pouquinho de esfagno aqui, mas esfagno tem muito pouco Eu fiz o replante delas e eu mostrei Então essa aqui eu comprei como lélia cárnea Ela já floresceu Mas pelo que vocês estão vendo, esse ano não vai florescer Porque até agora não tem espata nenhuma E as lélias começam a espatar por volta de fevereiro, março E eu acho que a espata mais longa que tem são as das lélias Porque começa lá no início do ano pra florescer no final do ano Mas gente, com essa loucura que a gente tá vendo o tempo Eu estou vendo lélia florida durante o ano todo Né? A gente vê por aí, o pessoal mostrando Mas o forte mesmo, o certo É florescer no final do ano, tá? Então essa aqui eu adquiri como lélia cárnea Tá enraizada e vamos ver, né? Quando é que ela vai resolver florescer novamente Essa também é uma lélia cárnea que eu comprei no Santa Bárbara Tem muito tempo Comprei em 2020 Só que eu comprei muda Então Nem sei quando vai florescer, tá? Ela tava no vaso de barro Eu tô achando o desenvolvimento dessa aqui muito lento Mas A minha parte eu já fiz Eu replantei Coloquei no vaso preto bem furado, ó Isopor no fundo Brita É Argila expandida Ó Mas tá enraizada aqui Então essa aqui foi de Santa Bárbara Comprei como lélia cárnea E por que que eu tenho duas lélias cárneas? Porque essa do Santa Bárbara Eu achei que ela não ia pra frente E como eu gosto muito de lélia Eu adquiri a outra, tá? Essa aqui é uma purpurata Flâmia estriata Essa aqui eu comprei com a Bete Foi ano passado Foi novembro, ó Essa aqui já tá bacana Tá vendo? De enraizamento Só que não vai florescer esse ano, ó Não tem espata nenhuma Parece que tá bem novinha Eu não compro mais orquídea assim, gente Eu compro agora orquídea adulta Porque eu já não tenho tempo e paciência Pra ficar esperando a orquídea crescer Aquele processo todo, tá? Nem se for uma orquídea muito cara Eu não compro orquídea cara E se eu quiser uma orquídea muito desejada Se eu não puder comprar adulta Eu prefiro não comprar, tá? Então eu não compro mais orquídea nova Porque eu não tenho muita paciência, não Mas tá bonita Tá enraizada E o mesmo plantio das outras, tá? De todas as lélias que eu tenho, né? Que me sobraram Que foi só a do Santa Bárbara Essa aqui também É uma vencedora É uma sobrevivente Ela ficou muito tempo no vaso de barro Floresceu ano passado Linda, maravilhosa Essa é uma lélia purpurata sanguínea Essa aqui é bem antiga Essa aqui eu ganhei do seu Eugênio E olha isso, gente Vocês estão vendo as raízes? Eu vou aproximar Olha ali a raiz pregada no vaso Ponteira verde E essa aqui tá com espata aqui, ó Tem uma espata aqui E outra espata aqui Como ela floresceu ano passado Eu tenho esperança que ela floresce esse ano, né? Então a gente vai ver E essa aqui tá linda Então essa aqui é a minha mais antiga, ó E como vocês estão vendo aí Ponteira verde é um bom sinal Então essa aqui é a purpurata sanguínea Eu devo ter essa orquídea aqui, gente Desde 2017, 2018 Igual eram as outras bem antigas Só que eu perdi, infelizmente Mas eu tenho essa aqui E tá maravilhosa Eu tenho essa aqui Que é a work causary Essa aqui foi aquela Que eu ganhei do meu primo Ela floresceu aqui em casa Depois ela ficou ruim E quando eu fui replantar Mais da metade da planta tava ruim O que que eu fiz? Como sobrou esse pedaço aqui, ó Dois bulbos, tá? Eu amarrei no tronco Já venho falando dela pra vocês E esse broto aqui Já saiu aqui E olha Ponteirinha, tá vendo? Então, gente Essa aqui eu acho que eu não vou perder Até cheguei a comprar outra Pra colocar no lugar dela Não tive sorte A orquídea chegou ruim O orquidário me repôs Eu escolhi uma outra orquídea Mas eu vou tentar com essa aqui E ela tá aqui Porque eu vou fazer o replante dela Mas o que que eu vou fazer? Não vou mexer Eu vou acoplar Vou pegar um vaso de plástico preto Vou furar ele Igualzinho as outras E vou acoplar Colocar um substrato nela Bem bacaninha Porque como gosta de umidade Eu tô vendo que ela tá indo pra frente, gente Então Vou tentar, né? Quem sabe? Eu acho que vai demorar um tempo Aí pra ela florescer Mas como ela já é adulta Pode ser que não demore tanto Mas essa aqui Eu preciso fazer o replante Até coloquei ela aqui, ó Eu quero fazer isso Esse final de semana Aqui na frente, gente Eu tenho essa lélia tenebrosa Essa aqui também Eu mostrei o plantio dela no canal Só que tem bastante tempo, tá? Ela não tava indo bem no cachepô E eu resolvi colocar ela nesse tronco E olha o enraizamento dela Ó Raízes Olha só E por que que essa aqui Eu não coloquei num vaso De plástico? Porque eu pesquisei E vi que ela gosta de tronco Então nesse tronco aqui, gente Ela deu esse broto Esse E tá dando outro aqui, ó Que eu acredito que esse aqui Seja de floração, tá? Vamos aguardar Então essa aqui É a lélia tenebrosa Maravilhosa Outra coisa Me perguntaram a respeito de rega Gente, rega é uma coisa Muito particular Cada cultivo Cada quintal Cada orquidário Tem uma rega diferente Vai depender de onde você mora Do clima Se tá em vaso de barro Se tá em vaso de plástico Se tá em cachepô Se tá em madeira Aqui A gente tá no inverno, né? Só, gente Que durante o dia Não está fazendo aquele frio Durante o dia Que tá fresco Então, cachepô Tronquinho, gente Eu molho todo dia Porque eu molho E eu molho, tipo Depois de 10 horas da manhã De 10 até 1, 2 da tarde Eu molho E tô molhando todo dia Porque, como eu falei, gente Aqui não tá muito frio Eu tinha comentado num vídeo Que eu molho as orquídeas Lá da frente todo dia Aí falaram, né? Nossa, mas agora no inverno Não pode Gente, é tronquinho E outra coisa De dia Como eu falei Não está fazendo muito frio Se fizer um frio Menos de 15 graus Durante o dia Não é aconselhável Molhar orquídea Em lugar nenhum Se fizer esse frio aqui Menos de 15 graus Durante o dia Eu não vou molhar as orquídeas, tá? Mas no mais Eu tô regando Não vou falar que tô regando Normal As da frente, sim, gente Eu molho todo dia As do corredor Eu tô molhando dia sim Dia não Por quê? Aqui é mais fechado Do que a frente Tem um pouquinho Mais de umidade A minha frente Eu tô sentindo Que ela tá muito seca Inclusive esse final de semana Eu quero dar um jeito lá Mas aqui no corredor Eu molho dia sim Dia não Coloquei a tela Coloquei a tela aqui Como eu mostrei pra vocês Muito tronquinho Muito lequinho Tem bolacha Então isso aqui, gente Tem que ver água todo dia Mas não tô molhando aqui Todo dia Dia sim, dia não Então acho que eu falei Um pouquinho aí Como é que eu rego Minhas orquídeas, tá? Ontem eu até dei Uma arrumada aqui Porque eu achei Que tava muito tumulto E eu não gosto Eu gosto de tudo Arrumadinho Eu vou até mostrar pra vocês aí Como que eu arrumei Organizei bonitinho Coloquei de um lado Os lequinhos Em cima estão os defaus E embaixo Os tronquinhos com catleias E eu acho que desse jeito Ficou maravilhoso Ficou organizado E gente, não adianta De vez em quando Eu toco nesse assunto Aí vem gente que não gosta Parece que não gosta Que eu falo isso Parece que Não sei Não sei se a pessoa Não sei gente Aí vem aqui Tem gente que até me xinga Quando eu falo de orquidário Arrumado Organizado Limpo Eu não vejo mal nenhum nisso Vocês mesmos Falam, né? Sobre as minhas plantas Que não tem nada Não tem colchonilha Gente Um ambiente limpo Agradável Organizado Vai ter problema? Com certeza Mas é mais difícil Eu não ando passando Nada nas minhas plantas Eu já falei isso aqui Com vocês Eu to Diminuindo De passar muita coisa Então já que eu diminui A atenção é redobrada Então eu gosto De tudo organizado Eu não gosto de olhar Eu não consigo me encontrar Na bagunça E essa tela Gente Estava muito bagunçada Entendeu? Então não estava dando Eu não estava gostando Aí ontem eu arrumei Ficou bem arrumadinho Vocês viram aí Mas é isso Falei um pouquinho Das lelhas Da rega E eu vou ficando por aqui Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem aqui que eu respondo Eu volto no próximo vídeo Tchau